Em Portugal, em 2010, as mulheres tinham em média 1,3 filhos, um valor muito distante dos 2,1 necessários para assegurar a renovação das gerações. Apenas três países apresentavam um valor inferior ao de Portugal, Coreia do Sul, Bósnia e Herzegovina e Singapura. Nas últimas décadas, o número médio de filhos por mulher tem diminuído na generalidade dos países, mas ainda se observam enormes discrepâncias. Em África, cada mulher tinha em média, em 2010, 4,74 filhos e na Europa 1,58 filhos. O número de mães adolescentes entre os 15 e os 19 anos também diminuiu cerca de 14 pontos percentuais entre 1997 e 2011. E é no continente africano que se continua a registrar o maior número de casos. Portugal segue a tendência mundial e está na posição 140 do ranking, ou seja, entre os países onde este fenómeno é menos frequente. A Coreia do Norte é o país onde há menos mães até aos 19 anos e o Niger, em África, é o país onde há mais.